Estão abertas as inscrições para adesão ao programa Ater Mais Gestão, que oferece assistência técnica e extensão rural para associações e cooperativas da agricultura familiar. A iniciativa faz parte das ações do governo federal para fortalecer as organizações da agricultura familiar. A ideia é promover qualificação, organização social e inserção no mercado. Entre os serviços oferecidos estão ferramentas de gestão, diagnóstico e plano de qualificação do empreendimento, orientação nas áreas contábil, financeira e comercial, elaboração de projetos e captação de crédito. Podem participar do edital, associações e cooperativas com declaração jurídica do Pronaf. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2016 por via postal ou por e-mail. Informações no e-mail maisgestão.gov.br ou pelos telefones 61-2020-0949 e 61-2020-0513. De Brasília, Thaisa Dias. E aí E aí E aí E aí E aí